Fala aí rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shadow of the Closers Tudo bem com vocês mano, comigo tá tudo bem caso vocês tenham perguntado Estamos aqui velho trazendo mais um novo episódio nossa sagra de Shadow of the Closers O menino maior de Hardcore porque aqui é Floppeyer velho, Floppeyer velho, estamos lá o urubuzinho aí ó, só Vatvult velho Nem precisou de problema, nem precisou de uma hora para descobrir como é que mata, mas é isso mano Vamos lá pessoal, temos aqui mais um nosso gigantezinho, vocês viram, não sei se vocês assistiram até o final né mano O último colosso velho, ele é gigantão tá ligado, ele era da brava mano, ele era da brava Então vamos lá mano, vamos pegar esse safado na porrada velho Que isso que a gente faz melhor né mano, que a gente mata colosso velho Colosso ali que tá de boa, tomando cafézinho dele não mano, chega um moleque de mer... E vai lá e mata mano, que isso é um nosso trabalho velho, matar... Mata colosso velho, mata colosso idoso, vamos lá mano Ninguém mandou sair de casa também né, hehehe Vamos lá cara, normalmente eu vou dar um corte aqui até ir lá, porque... É de fuder, fica coisando, vocês tem que me ver com o cavalo quieto Olha a minha cachorra aí já, até ela tá puta já, até ela já tá desligida, puta que pariu Eu vou cortar aqui beleza Ok, valeu Achei um bagulho aqui legal, velho É, acabei de ver com a espadinha do He-Man aqui E o bagulho vai ser tenso Bem tenso De novo vou ter que ir sem usar o meu cavalinho A cavalinha pesada Olha isso cara Vê, vê, vê Vou botar de dentro É... Caramba Tem um templinho de tudo pro bicho, velho Tem um templinho de tudo pro bicho, velho Deve ser tenendo o grosso velho Moleque, você já vai com a cara aqui na pele, mano, tá louco Sem medo de ter um trauma aqui no caminho, velho Aí ó, agora é a cima do... Do bagulho Pelo visto ele não é tão grande, né Pelo visto ele não é tão grande, né Porque... Pô, o tamanho do lugar Tô na Grécia Antiga, por que isso? Shadow of the Colossus virou o God of the... Ok, vamo descer lá embaixo Cara, que grandão, velho Esquece que eu falei Não o Colossus, mas o lugar Pensei que era mais... Ah, tá pra descer por ali Sério que eu vou ter que descer por ali? Bom, temos escolha, né Relaxa Aqui ó Aqui ó Eita Que problema Tecnologia, mano Pare de 10 Sem ninguém, hein Sem ninguém Puta merda Ó o Kratos, mano Barbudão, velho Aí é de fuder Nossa, agora o bagulho vai ficar sério Falei ó, o bicho é pequeno Tá maluco Tem até mão, viado Caralho, que merda é essa? Mano Mano, você tá doido, velho Ô, já é de primeira Tá louco, mano Ai, pegou desprevenido Meu, meu, do céu Caralho, hein Caralho, aqueles motoqueiros, tá ligado? Meu Deus Tá Tira, sobe um pezinho já Ó Porra, de novo O bicho é tão forte assim, mano Não pode nem subir no pé Bom, o cara O cara falou que não era tolo E o bicho não é tolo, não Não beleza, a gente tem que montar uma estratégia aqui, senão o bagulho vai ficar sério. Solata. Beleza. Tendo mais rota, vai ficar melhor também. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Nossa. Tá. Seu desgraçado, nossa. Olha, você faz isso sem mais termina. Ah, olha só o murinho, velho. Olha que desgraçado, velho. Maluco, tu cai fora, viado. Coré, rapaziada. Não. Não. Seu como. Olha aqui de novo, olha. Olha aqui de novo, vai. Dá uma mãozinha, vai. O que é? Ok, conseguimos. Calma, calma. Calma. Olha onde é que o cara pegou, velho. O cara não pegou nem na barba. Esse moleque é foda, viço. O cara pega no ar, velho. O cara consegue subir no monstro. No ar, mano. No ar. Não tem noção. No ar. Nossa, elas estão chatas, mano, hoje, né, cachorros? Foi mal, gente. Mas eu não consigo fazer nada, né, mano? Desculpa. É que... Ai! Ah, o cara tá esperto. Cara, ele tem duas mãos. Ele consegue fazer tudo com essas duas mãos. Por que ele não coça as costas, tá ligado? O cara falou que o bicho não era tolo. Eu pensei, pô, fudeu. Vou subir nas costas do bicho e o cara vai me meter a peixeira, velho. Opa, já dá aquele... Aquele grau, já. Não duvido que um dos outros pontos práticos seja na perna dela. Será? Na perna, nos braços provavelmente vai ter. Ai, creio que, tipo, nas pernas, nos braços, na barriga, eu não sei. Nas costas também. É uma das opções. Daí vai ser falta subir, cara. Aqui já tá trabalhando ficar aqui na cabeça e aqui apanhado. Ainda tá... Coisado, velho. Daí é... Ele tá coçando a cabeça na parede. Desgraçado. Ah, não fez nada. Ah, ele tá coçando o mesmo, velho. Por que que você não aperta com a mão, seu tanso? Meu Deus, eu tô ajudando esse colosso a pensar aqui. Ele não... Ele não se ajuda. Olha só o que que eu falei. Opa. Nossa, sim, mano. Nossa, nossa, nossa. Calma, calma, calma. Boa, garoto. Aproveita. Boa, garoto. Aproveita de novo. Boa, garoto. E aproveitar de novo. Boa, garoto. Mano, é só nesse aqui, mano. É só no boa, garoto. Boa, garoto. Ó, ó. Nossa, mano. Beira. Calma, velho. Calma mais nada, velho, mano. Tá sendo espetado nas costas, velho. Já tem dor de colo, velho. E eu falando calma aí, velho. Só mais um. Uh, só mais um. Só mais um. Relaxa. Se a gente cair, já estamos com o trabalho feito, pelo menos. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Só deixar dar uma última, assim, pra cá, velho. Calma, calma. Eu fiz merda. Nossa, se eu morrer agora... Vai, né? vai que ele é lento de olha olha a ponturrilha dele mano que define daça é assim que a gente gosta define daça né português mano um batatão na perna e nem botou a ponturrilha que se chama de mim eu sou eu tô aqui velho o que tá fazendo aí a nossa nossa tatuinha aí velho super nem ficaram no querer né velho eu tô aqui ó tá vendo tá vendo e aí ae bom garoto e vem aqui E aí e a mano tá muito burro velho e aí tu é muito bom vendo que eu controlando por ele que a botaria e ok de novo de novo no mesmo esquema A moral, esse pé era mais bonito, irmão. Para, mano. Meu Deus. Está dançando funk agora, por acaso? Cai bolando toda hora? Ah, foi embora já. Já. Já foi embora. Ok, parei bem na calcinha dele. Mas não era aqui que eu queria. Fodeu. Calma, calma, calma. Eu vou ter que trocar lá na mão, tá ligado? Beleza, bem ali que tá. O bagulho. Vai na mão, velho. Vai na mão? Foda. Tô aqui, ô. Tô com a cabeça de panela. Cheguei, cheguei. Trocar mais ideia. Nada, deixa eu trocar mais ideia, filho. Cheguei, cheguei. Ô, feio, cheguei, rapaz. Não sei sotaque de maneira de doido. Ó, feio, cheguei, cheguei. Troca as copas aí, filho. Mas não é por aí. Mentira. Que zona. Se você é manezinho pra ver esse vídeo, você é um rádio. Ok, mano. Eu não quero ficar meia hora de vídeo aqui só matando tu, cara. Então tu agiliza aí pra nós. Que o bagulho vai ficar... Já vai ficar bom. Tá ligado? Agiliza aí pra nós, tá? Suave família. Engraçado. Tô querendo trocar umas ideias contigo pra essa viadagem aí, pô. Ficar pisando no colega, pô. Que merda essa? Vai, coloca a mãozinha aqui, vai. Vai. Ok, ok. Ah, a mão é foda por causa disso, né, tá ligado? É a mão, velho. Tu pode ficar chacoalhando ela o tempo todo. As costas, não. As costas dói, velho. Até velho ainda nesse bicho aí, mano. Por que que eu tô chumando? Eu tô indo pra chumar, cara. Toma dentro do tubo pra cima, cara. Toma dentro do tubo pra cima, mano. Tá descendo pra cima, cara. Caralho. Se eu... Vamo, 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 vamo. Vai, só mais umas mordidinhas. Ah, mano. Ok, ok. Falta mais uma. Falta mais uma. Só mais uma. Só mais uma. Pelo amor de Deus. Só mais uma, só mais... Só mais. Só mais uma. Só mais uma. Só mais uma. Get over here. Túmulo do Dignanet. Matamos o Kratos lá. Tô feliz da... Cretos, Minotauro... Sei lá, mano. Toda vez que não vai. Ô, louco, mano. O que tá feito aí, Matão? O Kratos, né? Aí, cara. Conseguimos, mano. Conseguimos. Mais um, velho. Mais um pra conta. Mais um pra conta, mano. Tá ficando... A gente tá ficando prendado, velho. Tô te falando, mano. Só prendado, velho. Tô vindo pro Pranger de Charon ficar com jantos. E aí, mano? E aí, esse é o bagulho, galera? Conseguimos, velho. Só qualidade, mano. Só qualidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, falou. Eu preciso criar uma finalização original. Tchau.